Como ler um livro em inglês? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Hoje nós vamos falar sobre como ler um livro em inglês. Já fiz aqui no canal um vídeo muito, muito tempo atrás, dando ideias, sugestões e técnicas de leitura em inglês. Vou deixar aqui no card aqui embaixo para vocês acompanharem depois, mas eu vou voltar nesse assunto porque eu acho muito importante você desenvolver a sua leitura em inglês. Consequentemente, você acaba desenvolvendo a sua fala, a sua escrita, ler é muito bom, não importa qual língua seja, não é verdade? Eu lia bastante livros em inglês na época que eu estava estudando, até hoje eu continuo lendo, mas eu vou ensinar aqui uma técnica que eu usava, ainda uso, na verdade. Quando eu estou lendo alguma coisa em inglês, uma página, eu não fico preocupado com palavra por palavra, porque a gente sabe que inglês é contexto. Mas, às vezes, você não consegue entender o contexto por causa de uma palavra. Então, essa palavra, obviamente, você tem que ter a tradução, certo? Então, aí você vai pegar a palavra aqui, né? Ou você faz aquela, coloca o canetão, marca-texto, e aí você procura a palavra no dicionário, tem o significado, e aí você consegue entender o contexto através daquela tradução. Ou você pega a palavra e anota num caderno, que é a minha forma preferida. Anota no seu caderninho de estudos a palavra e a tradução ao lado. Você, provavelmente, vai ver aquela palavra novamente, na leitura ou até em outros contextos, né? Filme, seriado, um jornal, uma revista, né? É possível que você não vá lembrar da tradução daquela palavra de primeira. Talvez não lembre na segunda, terceira vez que vê-la. Mas, a partir da quarta, quinta, sexta vez, você vai lembrar naturalmente, porque você... Opa, já vi essa palavra antes? Você teve o trabalho de pesquisar, né? Ver a tradução e tudo mais, e aquela palavra fica no seu inconsciente. Conforme aquela palavra vai se repetindo, você vai pegando o significado dela. Isso vem aos poucos, tá? Então, é assim que eu fazia e faço para ler livros em inglês, livros físicos, tá bom? Então, tem um caderninho lotado de palavras, de frases, que eu fui anotando ao longo dos livros que eu fui lendo. E as suas traduções e muitas palavras e frases, expressões, eu aprendi anotando no meu caderninho, pegando o significado, não lembrando e vendo de novo e, poxa, eu já anotei, lembrei e aí acabei aprendendo. Agora, a tecnologia está aí para nos ajudar, certo? Muitas pessoas hoje já não preferem livros físicos, e sim os livros digitais. Aí, apareceram aparelhos, né? Como o Kindle, por exemplo. Eu tenho um deles aqui, ó, que é da minha esposa, ó. O Kindle, que é um aparelhinho para você baixar livros e, obviamente, ler. O lance do Kindle é legal porque você não tem aquele brilho da tela de um celular ou de um computador, por exemplo, que você tem realmente a sensação de que está olhando para uma página, né? Um papel, né? Tem essa sensação. E no Kindle, você pode baixar um livro em inglês, por exemplo, e apertar e segurar uma palavra aqui, ó. E você tem o dicionário, caso você não saiba a definição dessa palavra. Então, por exemplo, ó, was. Eu apertei e segurei e apareceu aqui, ó, o dicionário. Então, a primeira ou a terceira pessoa do singular do verbo to be. Ele te dá a tradução, a definição, aliás, das palavras. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. Então, ele diz isso aqui, ó. Uma situação inesperada, uma situação que não é comum, né? Uma situação ou um evento. Então, o professor disse que o acidente foi um desastre, alguma coisa que não deu certo, né? Tipo, um desastre. Ou pode ser um surto, ou algo do tipo, né? Então, você pode ter a definição em inglês numa leitura no idioma. Caso você não tenha o Kindle, o aparelho, não se preocupe, porque você pode baixar no celular um aplicativo. Então, você baixa o Kindle lá no seu celular, e aí ele abre aqui uma gama de livros. Tanto no aparelho, quanto no aplicativo, você pode baixar samples. Samples são amostras de livro. Você pode baixar gratuitamente, não precisa pagar pra ler, tá? Claro que se você quiser o livro completo, aí sim você tem que pagar. E o valor varia de acordo com o livro que você tá escolhendo. Mas pra baixar samples, é gratuitamente. Baixa vários samples de livros em inglês e faz esse tipo de estudo. Eu, por exemplo, baixei aqui, ó, o sample do Harry Potter and the Cursed Child, certo? Muito bem. E aí eu vou passando aqui e tal, começa a leitura. Muito bem. Aí eu vou aqui, eu tô lendo, pô, eu não sei o que significa also. Não sei o que significa also. Aperto o seguro em cima dessa palavra, e ele me dá aqui a definição, né? Tem o dicionário, ó, pode ser um adverbo, in addition to, pode ser tipo também, né? Que é igual ao to, só que o to é no final da frase, also é também no começo ou no meio, tá? Você tem a tradução aqui da Wikipedia, né? E do Google Tradutor também. E o mesmo acontece com várias palavras, ó. I could, tem até a pronúncia aqui, né, ó, a forma de pronunciar. Could, past of can, é o passado de can, né, poderia, ou uma outra definição, used to indicate possibility, usado pra indicar possibilidade. They could be right, eles poderiam estar certos. Então ele até dá frases de exemplo com essa palavra que você tá pesquisando. Então você aí no ônibus, né, no transporte, no trem, tá voltando pra casa, quer dar uma lida em inglês, quer aproveitar o tempo pra estudar, baixa o aplicativo do Kindle e baixa samples, amostras de livros em inglês, gratuitamente. Aí depois se você curtir, pode comprar. Mas aí você vai lendo, estudando, abre aí o seu bloco de notas no celular, em paralelo, né? Uma outra janelinha e anota as palavras que você está aprendendo e a tradução. Isso vai melhorar demais. Não só a sua leitura, mas também a sua escrita e também, consequentemente, tem uma influência na fala. Porque você vai utilizar essas palavras na hora da fala. Às vezes você vai, putz, esqueci aquela palavra, deu branco. Se você tá fazendo isso todos os dias, ou boa parte da semana, a chance de você esquecer é mínima. E conforme isso você tá, né, você tá repetindo, fazendo, 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 você vai lembrar cada vez mais. Inglês é contato diário com o idioma. Tanto pela escrita, pela leitura, ouvir, falar, as quatro habilidades, né? Então, essa é uma dica que eu deixo aqui pra vocês, que eu usava e uso bastante, né, após a tecnologia aparecer aqui, que na minha época não tinha essas coisas, era só no livro, no papel, pra você melhorar o seu inglês. Ah, eu tenho que sugerir também, ó, sugiro pra vocês aqui, ó, três samples, três amostras no Kindle. Eu deixo como sugestão o primeiro livro, ó, Who Ate My Cheese? Quem Comeu Meu Queijo? Who Ate My Cheese? Certo? Falar sobre empreendedorismo, negócios, de uma forma bem lúdica, bem, né, bacana pra você entender quem é iniciante, né, em negócios. Tem um outro aqui, ó, que é Mindset. Acho que não dá pra ver, né, tá bem aqui do lado, bem pequenininho. Mindset, tá no Kindle, no aparelho, né, muito bom pra você rever alguns conceitos, né, da sua vida pessoal, sua vida profissional também. E tem o último, claro, que eu não posso deixar de indicar, um livro do Zelda, né, meu jogo favorito, e que tem uma história incrível, essa aqui, ó, Zelda, Breath of the Wild. Breath of the Wild. Não pode deixar de ler esse livro aqui também, ok? Se vocês gostaram da dica, deixa o like aqui nesse vídeo pra ficar feliz. Se inscreva no canal, dê uma dedada no belzinho, aqui, ó, pá, pá no belzinho, pá no belzinho, pra você receber os próximos vídeos. Curta a página do Facebook, e também não deixe de me seguir no Instagram, deixa o joinha, o coraçãozinho também, e marca os amigos aqui embaixo pra ajudar a espalhar conhecimento em inglês pros seus amigos, ok? So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.